A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 As fortemente Immune to life I'll always die I'll always die In the bones of heaven Where serpents lie Crash and destroy Medieval to paradise Where we're faulty Where we're faulty Ethereal shadows Lies Of water Oh Salvation and death No fence You lay with my Darker thorns You Self-expected romance You You Self-expected romance You 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 Estreino-lhe, que faz da porta, tudo é fim Que você é este, estreino-lhe, que não me mostra Tudo é fim, tudo é fim, ficar em um Traí-os com os palos, que podem vir, que não podem Podes, que quer estar, que se escuro arra, de coro na teia, bem-murrida É! Não há nada! Eu não vou ferir, que eu toco em blingos Deixem-te, simprestas Portou cante-lhe a princesa, que está por si l'hormor é Portou cante-lhe a princesa, que está por si l'hormor é Portou cante-lhe a princesa, que está por si l'hormor é Portou cante-lhe a princesa, que está por si l'hormor é Perim para todos Que as flores da mamãe O doapé nós que não servem Que a gente brula Da matrôme Que vai vir Praça lente Para estar descreçando Para estar descreçando Em harmonia eterna De todos os seus filhos Somos infinitos Comigão Domingo Domingo Aônimo Light De 독ia Doapé Somos Doapé Paraná, por mim, é o pôr Eu sou do rumo, me caltei, com o meu sangue De o rumo, me caltei, com o meu sangue O pôr, eu sou do rumo, me caltei E o pôr, eu sou do rumo, me caltei Por nít, com minha praia Spenu ver que noz Castile com oz E se senta no dar Niz lúdia e tem mort E a casa Atua de paz, se não sozinha Menit, com todo, com mais Viveres, mais, com o dedo E a minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . Se atento e lhe mostrei O que é o exercício da vida Se reconhece a sua energia A um rosto de brindes Guar o armas do gizzo lagras lartei vintuóri Guar o armas do gizzo lagras un artei vintuóri Come on Come on Legenda Adriana Zanotto 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 And your eyes should look on them To see all my tears inside me In We don't care about you Come on You A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA